Oi meu amigo cozinheiro, chapéu de cozinheiro Aê parceleiro Nada, não, faz cozinheiro de padaria Chapéu de cozinheiro, chapéu de cozinheiro Boa, isso aqui é pra que tem, pô Chapéu de cozinheiro, chapéu de cozinheiro E aí Zé de Gaiola, Zé de Gaiola 10 mil reais, vei só, sai do meu vídeo agora Fora Temer, porra Eita, primeiro lugar o que? Fora Temer, porra Fora Temer, Fora Temer e Fora Temer Eu gosto de filmar chiquinho Fora Temer, mas não é pra ficar tremendo no outro dia não Fora Temer, porra Boa, boa, mais pesado que o ar E o avião, o avião